Música Oi gente, nós vamos falar sobre a hidrografia A partir do ar e o aquecimento da terra foram formados o hidrogênio e o oxigênio A condensação desses elementos formam a chuva E a chuva forma o luciano primitivo A água pode ser encontrada nos rios, nos mares, nos lados, nas altas colares e também nos seres humanos O ciclo hidrólico, o ciclo da água, é o movimento dos líquidos na natureza Esse movimento é circular em infinito Isso ocorre com a evaporação das águas e com a transpiração dos seres vivos Cada pessoa precisa de uma quantidade diferente de líquido no seu dia a dia Um bebê, por exemplo, precisa de menos de um litro por dia Agora, já um adulto precisa de dois ou três litros Consideramos os recursos hídricos em três aspectos Como fator indispensável para a vida Manutenção da vida terrestre e elemento ou componente físico As águas continentais superficiais são formadas por rios, lagos e o caminho que os rios percorrem Isso representa apenas 1,5% da água do mundo Os rios são cursos de águas que nascem de partes mais altas do solo e vão para partes mais baixas Normalmente eles desaguem em outros rios ou nos mares Esses cursos de águas são formados pela chuva e são absorvidos pelo solo, formando os lençóis freáticos Quando os lençóis freáticos afloram na superfície do solo, eles dão origem a uma nascente Mas os rios também podem surgir com os derretimentos de gelo das montanhas O assíduo gráfico é um conjunto de terras denadas por o rio principal, seus afluentes e subafluentes A hierarquização dos rios se dá do menor para o maior Elas são classificadas em duas partes A primeira é que elas desagam direta ou indiretamente para o mar A segunda é que elas não têm saída para o mar, ou seja, elas desagam em um lago ou mar fechado Os lagos podem ser classificados segundo sua origem em Lagos glaciais, lagos de origem tectônica, lagos de barragem e lagos de origem marido Água subterrânea é a água que se afla feliz embaixo da terra Essa água fica nos poros Os poros são o espaço entre os grãos Os grãos formam as rochas sedimentares Alguns tipos de rocha e água se movimentam através de fraturas Que são partes da rocha onde ocorrem quebras Por causa da movimentação da crosta terrestre Os sacríferos são reservatórios de água subterrânea E as suas vagas podem ser utilizadas de diversas maneiras A taxificação da curta está diretamente ligada com a rocha onde ele é armazenado Granular, textural ou carbo E por fim, a dança acuíferos dos nossos lindos O acuífero álcer de chão e o acuífero guaraní Aplausos 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 É com você, Gatarina!